O efeito especial, ele tem estado dentro das produções e já num histórico muito longo, algumas vezes perceptíveis, outras vezes não perceptíveis. Ela tem uma importância cada vez maior, não só pelo grau de qualidade que a gente tem atingido e que as coisas hoje em dia já alcançam e que nos obriga a cada vez estar mais próximo desse nível de qualidade e dessa sofisticação de acabamento. O efeito precisa estar envolvido em todos os momentos de uma produção. Então, desde a pré-produção, a finalização em si, ela tem que estar presente, seja na criação dos roteiros, no desenvolvimento da ideia, passando aí também ativamente dentro da produção, onde a gente tem que ter a visão de como fazer e como produzir para que seja aplicado. Música Música